Santos, seu destino no verão. A dica de hoje é o mercado de peixes de Santos, que ganhou novas instalações em 2020 e se tornou ponto turístico aqui na nossa região. São 2 mil metros quadrados, climatizados, com 20 boxes oferecendo os mais variados frutos do mar. Vamos lá conhecer? Aqui tudo é fresquinho pra você levar pra casa. Mas se preferir saborear por aqui, não tem problema. O restaurante Paru, comandado pelo chefe Dário Costa, serve pratos deliciosos. Ah, e bem aqui na frente, o turista pode admirar o incrível mural feito pelo artista Eduardo Cobra. E aí, gostaram da dica? E ó, não se esqueçam de visitar a gente no nosso estúdio móvel do podcast Tudo Pode Verão, na Praça das Bandeiras, ali no Gonzaga em Santos. Eu espero vocês lá. Tchau, tchau. Santos, seu destino no verão. Patrocínio, Prefeitura Municipal de Santos. Sabesp e Governo do Estado de São Paulo.